Fala aí pessoal, eu sou o Sheik e vou para mais um vídeo aqui com vocês. Hoje eu vou abordar um tema diferente do operacional. Só vou dar uma passada aqui, mostrar a sexta-feira. Os detalhes aqui das operações longas aqui, que eu passei ponto de entrada e saída. E o pessoal conseguiu pegar de ponta a ponta a figura aqui que fez um diamante, mandei lá no nosso grupo de estudos, quando ele estava aqui armando a figura, eu falei, fica esperto aqui que pode, quem não pegou, espera ele chegar no ponto aqui e pega essa queda aqui até fechar essa figura aqui. E depois pega a compra, não fica de fora não, não é porque é sexta-feira não, bota sua ordem aí e compra quem quiser. Mas para fazer tudo isso aqui, para você conseguir fazer tudo isso, contemplar os estudos, seguir, conseguir extrair alguma coisa do mercado, o que você tem que fazer? O que você tem que fazer? Para ser trader, o que você tem que fazer? Aliás, para qualquer coisa na vida, você tem que ter o mínimo, o mínimo para se construir alguma coisa na vida, você tem que ter a soma de duas coisas. Anotem isso, anotem essas duas coisas. Vou deixar aqui, vou até marcar aqui para vocês, vou até deixar marcado, isso aqui vai ficar marcado aqui. Não sou de fazer essas, abordar essas coisas, mas é importante. Crença, mais desejo. Crença, mais desejo. Sem essas duas coisas aqui, isso aqui é o mínimo, é o mínimo para você se construir em qualquer coisa que você quer fazer. Não é ser trader, em qualquer coisa que você for fazer, isso aqui é o mínimo necessário. Agora, para você ser trader, para você conseguir operar, para você fazer tudo acontecer, o mínimo necessário é ter a crença e o desejo. Para tudo. Mas para você ter sucesso, você tem que ter crença e desejo. Você tem que mudar, fazer uma mudança na plastia do que você pensa, melhorar a sua qualificação, você tem que melhorar o seu treinamento, você tem que melhorar tudo isso aí para você ser trader. Por quê? O que acontece com tudo que você faz sempre? Você quer, você fala, eu vou fazer, eu vou, eu compro livro, eu enche livro. Na hora do botar a mão na massa, falta o desejo ardente. Falta o desejo ardente. Você vem aqui, você faz tudo errado, você não tem um treinamento, você não tem uma qualificação, você não tem a plastia do trader, do trader, para fazer um bom trade, um trade de qualidade. Então, te falta tudo isso aí, tá? Te falta tudo isso aí, você não acredita, você vê e não faz. Por quê? Te falta estudo, te falta tudo. Então, te falta o desejo ardente. Aí você toma um stop, toma um isso que perde um dinheiro, você já se frustra. Tá? Tá errado. Tá errado. Você te falta qualificação, te falta treinamento. A plastia do trade, a cognição do trade, tá nisso aí. Tá no seu estudo, no seu treinamento. Você mistura muita coisa, você faz tudo muito errado. Você traz uma coisa aqui, ali, pega um pedacinho, tá tudo errado isso aí. Você tem que seguir fiel a uma coisa. Não é assim, tudo vai funcionar. É, você pode, qualquer coisa vai funcionar. Se você seguir a risca, como tem que ser feito. Como tem que ser feito. Mas faz. Faz. Ah, você vem aqui, pisa de levinho aqui, pisa de levinho ali e não faz nada. Como você quer ser um trader de sucesso? Como você quer ser um cara que tira dinheiro disso aqui? Sendo que você olha, você não entende, você não acredita. Porque pode falar no estudo pra você, ó. É venda, cara. Passou aqui, você vende. Aqui você espera. Se ele romper, você continua. Pode ficar na operação, papapá. Mas se você não entende nada, você olha aqui, você fica só com medo. Só com medo, só com medo. Só com medo, não pega nada. Enche a mão, estoura a conta. Faz tudo errado. Você faz tudo errado. Eu só vou abordar isso. Crença e desejo. É só isso. Eu vou fazer uma sequência. Eu vou pensar e vou tentar passar o máximo pra vocês do que falta pra vocês. Isso é a essência. Tá? Você tem que cultivar habilidades. Habilidades que te ajudem a chegar no ponto que você quer. Se você quer ser um bom trader, cultive as habilidades pra você chegar a ser um bom trader. Tá? Fazer as melhores escolhas na hora de um trade. Tá? Fazer as melhores escolhas de estudo. Fazer melhores escolhas de tudo que você tá fazendo. Tudo que você tá vendo. Tá bom? Então, tudo isso aí vai te ajudar a acreditar. Às vezes, acreditar em você. Acreditar em você. Você estudar e acreditar no seu estudo. Acreditar no seu treinamento. Acreditar no que você tá fazendo. E não ficar repetindo a mesma coisa, errado o tempo inteiro. Que você pegou aqui, ali, ali. Ouviu mais ou menos. Não é assim. Tá? Então, pessoal. É um vídeo curto. Só não vou estender muito. Tá? Preste atenção nisso. Se você quer ser trader mesmo, acredite. Pise firme nisso aqui. Estude. Busque informação de qualidade. Tenha desejo. Não vai até o final. Não fique querendo arriscar, jogar. Se você quer jogar, quer entrar com dinheiro pesado, perder, ganhar. Beleza. Você tá fazendo errado. Agora, se você quiser fazer direito, venha direito. Faça devagar. Siga nessa escala de sucesso. Tá? Venha devagar. Faça a coisa acontecer aos poucos. Você vai conseguir. Você vai chegar no ponto que você vai conseguir. Tá bom? Então, esse é o meu recado pra vocês. Desejo pleno. Tenha desejo pleno pelo que você tá fazendo. Esse negócio é muito bom. Tá? Esse negócio é muito bom. Mas você tem que ter muita coisa. Você tem que mudar muita coisa pra você chegar no ápice disso aqui. Tá? Tentar chegar no ápice. Ou tentar chegar na sua meta aqui. Tá bom? É rápido. Eu não quero alongar aqui. Eu vou passar mais vídeos pra vocês aí. Beleza, pessoal? Ó. Quem não é inscrito aqui, eu vou deixar pra vocês aqui uma playlist de vídeos pra vocês assistirem. Aqui embaixo desse vídeo. Eu vou deixar o link do nosso grupo de estudos no Telegram. Lá tem material gratuito pra você tá estudando, tá aprimorando seu trade. Tá de qualidade. Material bom, tá? Muita gente assiste, vê, estuda aquele material e consegue ter bons resultados. Tá? E... E entra lá, né? Entra lá. Entra no meu Instagram. Beleza? É isso aí, pessoal. Não vou alongar muito, não. Fica aí a mensagem pra vocês, tá? Vamos junto. Vamos pra frente. Vamos até ganhar. Valeu? Abraço. Até a próxima.